Rádio Vê! Começou mais um podcast, eu sou o Lucas Chaves. Eu sou o Lucas Camargo. Cadê o Ian, gente? Ixi, o Ian ficou preso no trânsito aí, sabe como é que é complicado. Então o índice das mulheres vai descer no resto do nosso podcast. Vai ser público, pessoal, totalmente masculino esse vídeo aqui, porque o Ian não aparece aí. Não aparece. As meninas somem. É, mas daqui a pouco ele aparece aí, mas temos integrante novo no podcast, né? O podcast entrou aí essa semana, ainda não foi apresentado, não apareceu em nenhum vídeo. Na verdade, já apareceu no vídeo, não como integrante, né? Júlia, eu acho melhor você aparecer nesse daqui, tá? Porque é surpresa o nosso convidado, né? Júlia, dá um salve aí, Júlia. Entra aqui na frente, Júlia. Fala salve. Oi! Aê, sensacional. Júlia, o Júlia aí se juntou com a gente no podcast, tá ajudando a gente nas edições dos vídeos aí também. É. O Ian, os cortes. Só assim no podcast. Mídias sociais. É, mas vai crescendo, né? Isso vai crescer, vai crescer. Mais os 89 funcionários que estão aqui, ó. É, a galera toda, as famílias que vivem no podcast. Que vivem no podcast. Ainda não, mas chegaremos lá, chegaremos lá. Chegaremos lá. Lucas, dá aquele recadinho do coração, hein? Então, o primeiro recadinho que eu tenho pra passar pra vocês é, entra na nossa página do Facebook, dá o like lá, no Instagram, no Telegram, a gente tem nosso grupo do Telegram, TikTok, principalmente. Júlia vai dar uma força lá no TikTok por nossas dancinhas do judô, todas. E é isso, tem que dar o like no nosso vídeo, deixar um comentário aí pra fortalecer também e compartilhar com toda a sua família pra assistirem esse documentário aqui, que hoje vai ser um top na balada! Convidados de alto nível aqui, impressionante, assim. Eu tô com medo que não suba, cara, pra rede aí. Vai dar trabalho pra subir esse vídeo. Vai dar trabalho, que é tão pesado que é. É, na nuvem, tá? Depois eu conto essa história da nuvem, gente. Agora, passar aquele outro recadinho, que é os reclanos do Plim Plim aqui. Ah, foi! Começando com o supermercado e padaria mais fácil aí, Rodrigo, nosso parceiro, hoje. Não tem nem o que falar aqui, ó. Vocês podem ver se estão engordando só de assistir esse vídeo. Tem mais, hein? Quem mora em São Bernardo aqui, ó, procura lá o mais fácil, tá? Tem nas redes sociais, tem delivery, né? Vamos fazer entrega de moto rapidinho. Você chega, pede pra eles pelo WhatsApp, chega o motoboy na sua casa rapidinho, com a sua comida, com pão quentinho, que sai toda hora, pãozinho lá. A hora que a gente pega os lanches lá, tem que abrir o saco pra não abafar, de tão quentinho que tá. Verdade. Temos quem mais aí? Segundo patrocinador aí, dispensa comentários, Chiham, Toninho. Sensacional. Sem palavras aí, mais uma vez, fortalecendo com um presente sensacional pro nosso convidado de peso. Sim, 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 sim. Que tá lá no Ipiranga, né? Sim, eles tão lá no Ipiranga, lá perto da Nazaré. Procura aí na internet, vocês vão ver lá na página deles. Entra também na página deles, dá like lá no Instagram. Eles tão fortalecendo lá com a gente também, compartilhando o nosso conteúdo. Além de mandar os brindes pros nossos convidados aqui. E melhor marca de kimono nacional, você não vai encontrar melhor. Chiham, que estiver precisando lá, um Grand Prix. Top. Top de linha. Jiu-Jitsu, tem o Scorpion, cara. Scorpion, lindo demais. Só top, cara. Só tem kimono top lá. E tem outros produtos também, voltados pra lutas, né? Também fazem personalização de camisetas, medalhas, coisas. Você que quer padronizar a sua equipe, né? Exatamente. Vai sair uma camisa versão 2.0 aí, bordadona da Chiham. Vocês vão ver aí, ó, do podcast. É um maluco, meu. Vamos lá pro outro? E o nosso último patrocinador aí, EMG Baterias. O Cabeça Branca lá. É dão, é dão. Então, aqui em Diadema. Mas mandam pro Brasil inteiro, se vocês precisarem. Que na Mexeiras aqui em Diadema, cara. Exatamente. Chegou de manhã, aquele dia frio, ligou o carro, não deu sinal nenhum em EMG Baterias. Eles vão ter as melhores marcas, os melhores preços pra poder te ajudar aqui a pronta entrega. E essa marca já teve aonde, Lucão? No UFC, patrocinando atleta lá do UFC. Os caras são envolvidaços na luta. Pesado, né? Com casca grossa. Pesado. E agora vamos voltar pra cá, né? Nossa programação normal. Normal. Gente, a gente vai apresentar aqui nosso convidado, nossa convidada. Fez uma revolução no judô nacional. É um ícone que talvez não caiba aí se estejam vendo, do judô nacional. Tô muito feliz em receber aqui, tá? Tivemos convidados de vários pesos, mas eu não posso deixar de negar que meu coração sempre esteve na torcida por ela. Sensei? 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 Edna Cecilva! Oitenta funcionários, bate-pão no UFC 18. Lindo! Muito obrigado, sensei. Antes de eu, sensei. Sensei, antes de a gente convidar, nós temos presentes pra você. Eita. Tá bom? Vamos lá. Eita. O primeiro presente é uma camiseta do Ipondcast, tá? Ó, mostra aí pra galera aqui, sensei. Fica à vontade, hein? Vou convidar ele que estão fazendo referência ao meu peso. Não, não, são os campeonatos, são os campeonatos, são os campeonatos. São chamando de gorda aqui, né? É nacional, o Ipondcast aí. Linda camiseta. Show! Muito obrigado, hein? A gente não poderia te chamar de gorda porque eu, sensei, aqui... Dá uns 300 quilos, né? É, eu tô indo aqui. Sensei, quando você acordar, vai tomar aquele cafezinho, aquele chazinho da tarde, uma canequinha nossa aqui, marca nós lá também, tá? O Ipondcast... Claro, vou tirar aquela fotinha e já postar lá no meu Instagram. Muito bem. Muito obrigado. Poxa... Mas assim, com tanto mimo, vou querer votar outras vezes. Pode votar, meu. Pode votar, será que há mais histórias? Caramba... Tem mais, tem mais. Temos aqui pra pôr no carro, na janela, onde você se achar melhor. Nossa, essa ventosa é a melhor ventosa do Brasil, né? Chiham. Chiham foi podcast. É, a parceria mais forte do Brasil também. Só que tem assim, toda vez que a gente dá um brindezinho desse, a galera pede pra eu fazer o teste da ventosa. Certo, pra mostrar a minha testa. Poxa, funciona, funciona, pessoal. É a melhor ventosa que tem. Mas arranca a pele, tá bom? Tá bom você ser mais... Poxa... Mas tem que usar na testa também? Fica, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Poxa, tá bom mesmo, essa ventosa do Brasil. Os meus alunos vão rir de mim. O negócio é firme, hein? Vixe, olha. Arigatói. Muito bom. Ficei, e tem uma bolsa linda, maravilhosa. Não pode chegar... Pô, não para de chegar presente, né? Não, graças a Deus. Aí nós temos as pessoas que nos apoiam aqui. Mais um baçalho de chocolate lindo, maravilhoso. Mais fácil. Pô, maravilhoso. Maravilhoso. Ainda mais fácil lá, tudo feito no dia. Lindo. Uma bolsa linda e maravilhosa da Chiham, que você se tornou e mandou pra você. Aí, arigatói. Obrigado. Cada uns quatro kimonos aí, uma criança de 10 anos. Tem dois de manto. Nossa, essa semana aí vai ser só de propaganda. É, esse podcast em Chiham lá no Brasil. No Instagram. É. Agradecemos a força. Poxa, muito obrigado. Obrigado pelo carinho, obrigado pela recepção. Nossa, sabia que ia ser desse jeitão, hein, Tô? É, né? Então, eu sei que se é só um bate-papo, falar pra mim, ó, vai ser só um bate-papo, falar sobre o judeu, chega aqui, parece que eu tô no Natal. Olha só. Se fosse no Natal, ia ter mais presidência. É, eu sei. Muito obrigado. Eu cheguei com a Julinha, que você guarda. Pode deixar com a Julinha aí, ó. Pode, pode. Com licença, né, pessoal. Sei que é falta de educação, né? Não, não é falta de educação. No Japão, sabe que, né, não pode abrir o presente na frente pra pessoa que, né? Não, eu não sabia disso. É, porque senão a pessoa acha que você não, né, tá duvidando da... É mesmo? É, porque você me deu um presente da hora, né? A gente pode abrir e pode mostrar. Tá no Brasil, né? A gente tem que mostrar aqui e fazer inveja pra vocês. Ó, que lindo! Ó o tamanho da mala. Ó, louco! Pra carregar os tibolos. Sabe duas crianças aí de 10 anos, sensei? Poxa, aí eu trabalho com crianças de 5 anos, não vai caber 3 aqui, não. Pelo menos umas 3 dá pra colocar. Tá linda, linda. Arigatou, hein? Ó, sensei, que isso. Muito obrigado. Agradecemos aí o Toninho da Sheeran aqui. Pode deixar com a gelinha aí, sensei. Sensei, novamente muito grato. Que honra extrema, tá? Você tá nos proporcionando, né, Lucão? Exatamente. E vamos começar o nosso pate-papo aqui. Podemos começar, sensei? Demorou, vamos lá. Vamos começar a fofocar da vida alheia. Vamos fofocar da vida alheia, a nossa... Nossa, não, nossa, não. Você já fica dando nada. Vamos lá, sensei. Primeira pergunta nós vamos mandar. Sensei, que carga d'água que você começou a fazer judô? O que que... Como você foi que você ajudou, sensei? Poxa, você ajudou, né, por conta de uma prescrição médica, né? Era terrível também? Pô, tava terrível, né? Mas era a saúde, no caso. Ah, o... É, mas eu sempre fui uma criança peralta, né? Qual não, né? Poxa, e aí, né, na minha transição ali da infância pra adolescência, né, transformação hormonal, que o corpo lá, causou vários problemas, né? Sim. E aí, sujei esse monte de problema, labirintite, né, e tentando descobrir o que que tava acontecendo com o organismo, assim, sem ser influenci, chegamos lá no médico, no psicólogo, não, tem que fazer um esporte. Vai lá fazer um esporte, aí fui no Sesc de Campina Grande, foi lá onde eu conheci o judô, pra poder fazer, né, um esporte, pra poder recuperar a coordenação motora. Aí. Foi quando eu tive contato pela primeira vez que eu fui com o judô. Meu primeiro sensei foi o sensei Luiz Roberto Fiago. Legal, manda um abraço pra ele, sensei. Quem sabe eu cheguei pra ele aí? Ô, sensei, te amo, hein? Ó, não esqueci de você. Não, ainda aí, eu já ganhei um moral com o sensei. Quantos anos era, mais ou menos, ali, sensei, quando você começou? Eu comecei com 14 pra 15 anos de idade, lembro bem dessa fase, porque lá no Sesc, né, só aceitava, né, até 15 anos de idade, completei 15 anos de idade, o meu sensei Luiz Roberto me arrastou pra uma escola chamada Pio Onze. Essa escola não existe mais lá em Campina Grande, né, mas é uma escola também que me deu muito apoio, né, no início lá dos treinos, né, então ia lá praticar judô, né, gratuitamente, no meio lá do pessoal da alta classe de Campina Grande. Olha isso, chique, Jesus, chique demais. Solamente nós, assim, lá com o judôguinho, né, de pano de saco de açúcar e o cabelo Black Pau. Sim, sim. A gente, quando a gente fala de pano de açúcar, a gente tem, a gente também, faz tempo que eu faço judô, faz 35 anos já, e lá em Junquiel eu falo que era, que era saco de milho que a gente usava, né, e como, e já vinha com patrocínio, né, nem o nome da pátria. O medo era só assim, ração pra pinta, que viado. Aí era isso. Mas eu comprei os meus alunos, né, falam, vocês têm uma vida fácil, um judôguizinho aí, da shiham, né, alvejados, que lindo, maravilhoso. Nossa, que tempo era difícil, hein? Sim. Aquele pano lá com o algodão cru, aquele cheiro. Pedia uns 3 anos pra sair o cheiro. Mãe, a mãe metendo, né, água sanitária pra poder alvejar e o pano ficando podre, rasgando. Eu tô lembrando, é verdade. Tem, tem, tem. E aí lá, você fez lá durante quanto tempo? Você ficou ali mais ou menos treinando? Bem, eu fiquei até 94. Começou? Faz as contas aí pra onde? Você começou em que ano? Não vou fazer conta não, porque eu tô lá no meu cabelo branco. Começou em que ano? Eu comecei em 91, né, e fiquei até 94 lá em Campina Grande. Sim. Em 94, lembro bem, porque foi a primeira vez que eu me classifiquei pra uma seleção brasileira, seleção de base. Lá ainda? Lá em Campina Grande. Muito legal. E esse foi o momento em que me jogou pra São Paulo, né, porque foi o momento que eu precisei da Secretaria de Esporte em Campina Grande. E foi tenso, tu. Foi tenso. Eu sensei, passou raiva e eu passei raiva. A gente tava, né, tinha se classificado, participou de uma seletiva no Rio de Janeiro. Ficamos três dias e meio na estrada pra poder participar dessa seletiva lá no Rio de Janeiro. Ganhamos o direito de representar o país no sul-americano, no Uruguai. Só quando a gente chega de volta lá no nosso estado, na nossa cidade, acho que tá todo mundo, né, feliz. Só lá, representante do esporte. Aí o secretário olhou com a nossa cara, não vou bancar isso daí, não. Você só vai lá pra passear. Foi a decepção da minha. Chupa, secretário. Vocês não têm noção. Olha aqui, ó. Pois é, né. E aí isso aí deixou a gente, né, bem triste. E eu principalmente, né, porque eu tinha uma mentalidade totalmente diferente, né, do esporte no Brasil. E aí conheci essa verdade. Vi que não existia nenhum tipo de esporte, pelo menos naquela época, né. Tô falando de 94, né, diferente dos dias atuais, né. Hoje, né, a vida tá um pouco mais... A gente fica falando, né, que o meu tempo era difícil, né. Eu fiquei da ativa, né. No meu tempo eu sou... Eu sou novíssimo. Novinho, novinho. Novinho, novinho. E que faixa você era, mais ou menos, naquela época, quando você tava começando a despontar? Já tava de marrom pra preta, como que era? Eu fui pra essa competição, pra seletiva, com a faixa laranja na cintura, né. E aí cheguei lá e competi com faixa preta e era a coisa, a melhor coisa do mundo. A melhor coisa do mundo é você competir Dangai contra Kurobe. Porque você entra sem responsabilidade. A turma fica torcendo pra você. Não vê a hora de, né. Sim, o azarão, né. Do Dangai jogar faixa preta de cabeça. Eu fico vibrando. Às vezes, eu assisto as competições lá na arquibancada e fico torcendo por faixa colorida. Eu também. Eu sempre fico assim. E aí, quando eu cheguei lá, né, com a seletiva, o meu sensei, né, conversando lá com o presidente da Federação Paraibana, né. Simbalo. O saldo de Simbalo. Um trabalho excelente lá na Paraíba, o judô da Paraíba. Falei, ó, não tem condições. Vamos mandar um atleta aqui, ó, faixa laranja pro sul-americano. Aí, tomando a faixa marrom na cintura de sensei de dança. Uma promoção. Foi o supletivo, hein. Mobral. Famoso Mobral. De laranja pra marrom em cinco minutos. Pô, eu fiquei triste, hein, turma. Fiquei triste, porque aí, marrom na cintura, eu falei, ih, aumentou a... A responsabilidade agora. A responsabilidade agora. E ela vai cantar, né. Pô, eu fiquei, pô, não vou ter mais aquela torcida a meu favor. Aquele, aquele jogo de arroz, né. Exatamente. E aí, fui pro sul-americano, né, participei lá. Graças a Deus, né, consegui uma medalha lá. É. Participei de uma seleção, né, sul-americano, a seleção de sonhos. É. Quem fazia parte dessa, dessa equipe aí, né. Eu era da equipe júnior, né. Uhum. Eu tinha uma turma lá que, talvez, vocês não conheçam, né. Ah, eu conheço. Tinha a equipe, né, sênior, que também tava participando, sul-americano. Então, tava lá, o Orede Miguel, tava o Rogério Sampaio, o Branco Zanon. Fez faculdade comigo. Branco Zanon? É, era da minha sala. Filósofo. É. Mas fez faculdade pra educação física. Isso. Tá na área errada, hein, o Branco Zanon. Eu tinha que ter feito faculdade de filosofia. Filosofava muito de sala de aula. É advogado, ele também. Poxa, ele quando começava a embalar nas músicas lá do Renato Russo e ficava viajando, a gente entrava na pilha dele. Gente boníssima, eu esqueci. Exatamente, exatamente. E é uma inspiração pra toda a equipe. Sim, sim. Tayutoshi lindo, assim como o Sotogaro lá do Rogério Sampaio, né, o Tayutoshi lá do sensei Aurélio Miguel. Eu fiquei babando na que bancagem comigo, os pés não tremiam. Meu Deus do céu, se eu chego aqui nessa seleção, esse bando de gente aqui boa, e eu saio daqui com a medalha de bronze, vou falar o quê? Graças a Deus deu tudo certo, voltei pra Campina Grande, mas aí cheguei lá, o secretário eu falei, poxa, você surpreendeu, né? Mas a gente não pode fazer nada, não tem como ajudar. Aí foi quando eu vi que era hora de ir pra um grande centro. Pessoal já tava, né, comentando, você tem que ir pra São Paulo, né? Você tem que treinar com a nata do judô, né? E aí, vai lá pra, nesse tempo lá, 94, Ozipa, em Minas Gerais, talvez você não tenha um rival, um judô muito forte na Ozipa, em Minas Gerais. Que a gente, quando fala de Minas, a gente lembra do Minas Tênis, né? É, parou um pouco. O investimento agora é Minas, né? Minas Tênis. Ah, é. Mas naquele tempo era o Zipa, vai pra Ozipa, e aí, né, vai pra Sojipa. Naquele tempo a Sojipa tava começando a decolar, né? Sim, sim, sim. O investimento tava começando a decolar. E aí eu vim pra São Paulo. Aí foi quando eu engatei ali um romance com o Guarulhos. Adoro. Como você chegou aqui até São Paulo, assim, sei, como que foi? Foi nessa posição que... De ônibus. Sofrida, hein? Deu dia e três noites. Sem dinheiro, pra pagar, né, avião. Né, caro pra caramba. Sim, naquela época, né? Não, pegava a mochilinha lá, metia nas costas, engatava ali na, né, não vou falar o nome da empresa, né, não vou fazer propaganda, não, não faz não, nunca deram desconto pra mim, pô. E aí era três dias na estrada lá, a bunda do Messias, as pernas ficavam inchadas, desinchadas, era sol na cara, e frio de madrugada, e aquele banheiro de olho fedido, imagina. Mas como faz as expulsões pras competições de judô? Ou, muito. Já fica fedido o banheiro com a viagemzinha de quatro horas. De quatro horas, né? Imagina três dias, né? E como foi esse contato com o Guarulhos, sensei? Bem, aí, né, esse contato foi, né, através do próprio sensei Orelha Miguel, né, ele comentou lá com a turma lá, ó, tem um atleta aí que tá chegando, né, comentou assim por cima, não é que me indicou, contrata que vai ser, né, não, foi bem assim, mas comentou. O meu sensei, né, chegou a conversar com ele, né, e comentando, ó, bom lugar, seria outro lugar, então, e acho que foi a primeira ponte, viu? Sim, que legal. E aí, lá, cheguei e encontrei, né, o sensei Miguel Svanuma, né, e outros grandes nomes também, tá? E cheguei lá e treininha feito para o Vaira Virgo, né, e que tinha, né, a Vanishi... Tá aqui em São Bernardo agora, né? São Bernardo, fazendo um trabalho bacana, junto lá com a Daniela e Uli, né? Sim. Ó, a base do judô paulista tá em boas mãos. Sim, com certeza. Dispabilidade feminina aí. Brutas, né? Brutas. O judô de qualidade, alto nível, né, de ponta a ponta. Então, assim, tipo, a Cristina Sebastião, que era da seleção brasileira, a Valéria Brandinho, a Viviane de Oliveira, né? Então, era um time, ó, porra, porra. E que idade você tinha, mais ou menos, nessa época que você veio pra São Paulo já, em definitivo, pro judô? É, porque a gente tá falando do século passado, né, Clube? Falando do século passado. Falando do século passado. É, pesado pra nós, isso é o século passado. É, ficar falando de idade aí... Ô, Júlia, você é do século passado ou desse século? Não, é desse século. Desse, né? É. Qual que é o ano? 2003. Olha aí, 2003! 2003, eu já tava na rua. É muito... né, o que eu tava fazendo em 2003, tá muito lúcido aqui. Eu tinha dois anos de judô em 2003. Dois anos? Eu pensei ali, em 2001. Não pararam de fazer comparação, né? Mas de focando já era faixa preta, já. Já era faixa preta? 2003 já era faixa preta, é. Bacana. É. Então, assim, isso daí, né, em 95 já. E com 17 anos de idade, né? Em 25, com 17... Você veio sem família? Veio por conta? Vim, né, vim por conta. Na garra, hein? Arigatoi, hein? É, hoje. Vim na garra e contra a vontade dos meus pais. Né, meu pai queria que eu estudasse, né? Sim. Minha mãe também, né? Ou seja, pai e mãe exemplar. Quem não era exemplar era sem ser de nascida. E ficou no judô e, né... E também, né... Pô, turma, tem que dar um... Dar um, né... Um refresco pra mim. Naquele... Naquele tempo e naquela época... Agora eu vou voltar, né? No século passado, o século passado... O estudo, né, é muito precário, né? Ainda é precário, né? Estudo, né... Ensino público no Brasil. Então, um pouco precário, mas não era igual. Era naquele tempo lá. A gente tá falando da década de 90. A gente tá falando de uma região, né... Do Nordeste. Por mais que seja um grande centro, Campina Grande. O ensino público era muito precário ali. Então, é... Né... Sensei de Jansi acabou escolhendo o esporte. Porque era a única forma aí... Era a única expectativa de melhora de vida que eu via, né... Pra mim e pros meus pais. Sim. Então, usar o judô pra poder captar recursos. Ou seja, money. Pra poder pagar a conta, pra poder ajudar a família, né... Então... Criançada, pra largar o estudo, só se for pra ser campeão olímpico, Campeão Pan-Americano, não pode largar o estudo pra jogar bola. Eu acho que nem largar, nem a bola. É, dá pra conciliar. É, exato. Dá pra conciliar, por quê? Porque, hoje em dia, né... Eu vejo aqui em São Paulo, né... A molecada tem ali o horário da manhã pra poder estudar. Sim. Ou mesmo à tarde. E aí fica o que eles têm com ansioso. Sim. Né... E esse é o momento em que o esporte entra na vida dessas crianças. Sim, eu sou... Eu sou como professor. Eu ainda tenho isso em mente. Eu falo... Acho que eu falo em todos os vídeos. De verdade. Que aí, o que vai mudar o Brasil ainda é o esporte e a educação. Exatamente. Se caminhar lado a lado, vamos ter cidadãos, né... Cidadãos maravilhosos. E eu acho que também precisa um pouco de consciência dos professores aí. Que estão envolvidos com alto rendimento e não confundir as coisas. Sim. Não pegar a criança aí, né... De oito, nove anos de idade. Mesmo aquela criançadinha, né... Doze, pré-adolescente ali... Querer falar em campeão mundial. Colocar pra subir escadaria ali como se fosse, né... Um rock balboa... E muitas vezes com um sonho frustrado, né... Depositando esse sonho na criança e atrapalhando ele no desenvolvimento e sala de aula. Porque criança tem que brincar, né... Tem que brincar, tem que estudar, tem que, né... Se divertir. Tem a fase que não dá pra recuperar, né... Sim, sim, é isso. A infância, né... Ela é muito, né... Ela é... Ela passa muito rápido. E a gente tem que valorizar isso. Você disse aí, antes do judô, o que você fazia lá em Campina Grande, é isso? Campina Grande, eu nasci em Sousa. Alto sertão da Paraíba, né... Um pouco mais distante ali de Campina Grande. Sim. Então, ali, quatro horas, cinco horas de viagem, né... Voltando ali no sertão até chegar na Campina Grande. Então, o que eu fazia? Eu fazia boneca de barro, corria descalço. Comia areia. Pulava no rio. Aria eu não comia, mas um barrinho a gente comia, né... Deficiência de ferro, né... Posso agir ter essas coisas, né... Das coitinhas de barro. É verdade, barro, né... Barrinho lá, mexendo barro, barro com aquela textura e aquela cor de chocolate... Você ia lá e... Era automático. Como é que eu me derrubo um chocolate aqui? Engraçado isso aí, né... Mas a infância, né... Sim. Da criança do... Do interior, né... Sim. Do afastar dos grandes centros. Sim. É... É... É uma coisa mágica, né... Porque é uma coisa totalmente diferente dessa infância que a criança vive nos grandes centros. Sim. Que é a criança que vive dentro do atacamento. Muitas vezes tem a oportunidade de sair, mas é pro condomínio fechado. Sim. Aí conta com o amiguinho lá, quando o amiguinho tem um tempo. Porque o amiguinho tá sempre com o horário dele... Lotado. Lotado. É natação, é basquete, é vôlei. E aí chega a hora de estudar, chega de noite, o bichinho tá igual aqueles passarinhos na hora de dormir, né... Vamos lá, voltando... Você teve toda essa história maravilhosa aí, chegando até Guarulhos aqui de ônibus com a perna inchada, com o bumbum doendo... Mas assim... Explique melhor essa parte do bumbum doendo... Pô... Bota aí, tu... Esse pessoal aí, ó... O pessoal vai entender... Pé inchado, bumbum doendo... São três dias com o ônibus, né... Três dias com o bumbum doendo... Pensa aí... Peraí, bumbum... Sensei, mas assim... Você teve um incentivo na vida, né... Quem foi seu maior incentivo, assim... Quando foi, ou é até hoje seu incentivo, assim, sensei? Poxa, eu tive vários, né... Vários incentivos, né... Uhum... Lá em Campina Grande, meu sensei, né... O meu primeiro sensei, Luiz Roberto Fiali, né... O Roberto Fiali, ó... Eu colocando Luiz... Meu coordenador se chama Luiz Roberto, né... Vugo Ceará... Ah, super pequeno... Coordenador lá do ITC, então... Tenho muito contato com ele... Júlia é por costas dele, né, Júlia? Ixi... É meu? Eu pego no pé dele, Júlia... 24 horas, todo dia de manhã, 5 horas da manhã, tô mandando mensagem pra ele... 5, 6 horas... Tô perturbando ele... Então, o professor Roberto Fiali foi o primeiro motivador dentro do esporte, né... Uhum... E quando eu cheguei em Guarulhos, né... O sensei... É... Suganuma... Sim... Então, o sensei Suganuma foi um dos... Né... Das pessoas que me motivou muito... Então, teve... Teve dia lá que eu não tinha dinheiro pra passagem de ônibus... E ele... Não só me trazia... Trazia metade da equipe, né... Me trazia? Levava do local de treinamento... O antigo João do Puro que tá sendo reativado lá com antigos alunos... O Johnny... Tá fazendo um trabalho bacana lá... Recuperando o judô de Guarulhos, né... E arrastava metade... O sensei Miguel arrastava metade da equipe... Lá pra casa do atleta... Onde a gente fazia as refeições... E era uma do... A turma moral... Nossa, que legal o sensei... Então, eu vi isso daí... Isso daí me motivava muito... E ele, muitas vezes... Muitas vezes... Colocava um bolso pra poder... Tô aqui, ó... Final de semana... Pra você... Fazer um lanche... Porque ele sabia que... Final de semana... Todo mundo ia embora... Só ficava eu na casa do atleta... Que era uma república... E às vezes não tinha almoço... Né... E... E ganhava muito pouco... Né... Então, isso daí me comove muito... Né... Eu lembro do sensei Miguel... Eu fico... Com o olho marejado... Deixa eu respirar aqui... Não, senhora, senhora... Pode chorar... Dá mais audiência... É brincando... O podcast ou... O Faustão? Arquivo Confidencial... Às 7h37, bicho... E os demais, hein? Cês tão parecendo a Globo, hein? Cutuca, cutuca... Fala... Fala parte que cê passava fundo... Deixa eu chorar... Fala chorar... Ó, agora ficou bom, hein? Fica com a risa no olho, ó... Tá na primeira... Dá aquele zoom... Fica lembrando o tempo... Então... Tô no caminho, hein? Tô no caminho... Ah, gente... Sensacional... Mas é... Eu fico bem... Assim, tipo... Emotiva quando eu lembro do sensei Miguel... Porque ele foi, assim... Tipo... Mais do que um técnico... Um professor de judô... Ele foi pai... Foi psicólogo, né? E é isso daí que o sensei tem que ser... Pro seu aluno... É... Todo judô tem que ter um sensei... Meia... É... Estudando uma, né? Exatamente... A gente tem que ter essa referência... Porque o que... É... Prende a gente... Não só no judô... Mas em qualquer esporte... É esse espelho... Né? É o técnico que tá lá lutando por você... Você vê que... Ele tá gritando na beira do canto... Vamos lá... Corre... Não deixa ele correr com a bola... E você tá correndo não só por você... Não só por sua família... Mas por aquele cara lá... Que acredita em você... Tá fazendo papel de mãe... De pai... De psicólogo, né? Sim, sim... E muitas vezes pega... A câmera pega... Não, sensei... O sensei tá se tortando junto aqui... É... Dando o golpe junto lá... Dando o golpe junto, né? Exatamente... O sensei Miguel... Sim... Ele... O que que ele fazia? Ele era sensei das antigas... Ele ia pra competição... E sentava na arquibancada... Né? No último lance... E falava... Eu não vou ficar gritando não... Eu tô ensinando o judô pra vocês... Vocês estão treinando... Tem que fazer o que vocês estão fazendo aqui... Ficar na beira da área gritando... Mas virava mexia... Às vezes ele descia pra poder dar uma palavrinha, né? Principalmente com a turma que fazia na Lino Katar... Cristininha... Cristininha Silva, né? Cristina Silva... E a Mavi Midori... Né? Então... Eu lembro do tempo lá que ele ficava instruindo... Lá quando começou, né? A Nari no Katar nos Jogos Abertos... Né? A gente ficava assistindo lá... Era muito bonito... Ele, né? Conduzindo a turma lá no Nari no Katar... Fazendo aquilo que ele gostava... Que era o judô... Sim... Ele tava ali... Não era por conta da fama... Por conta da grana que ele recebia... Pelo contrário... Ele tinha uma vida muito bem resolvida... Né? Ele tava ali pelo amor... Né? Levar o... Né? O judô... Divulgar o judô... Né? Motivar o judô na... Naqueles atletas... Naquelas atletas que estavam ali... Todo mundo sentia essa energia... E queria, né? Queria tomar uma chinalizada nas costas... E... E... Chegar lá fora... E hoje eu levei três chinalizadas do CC Miguel... Fazendo coisa errada... Pra tomar uma chinalizada nas costas... Pra quem não sabe... A gente sempre é um momento de... Tradução, não são? Até com a SAP, né? Até com a SAP... A chinalizada é aquela varada... No meio do lombo... Tipo lá... Ai... Ai... Para... E eu ia falar pra você... A turma lá... Que ficava fazendo coisa errada... Pra tomar aquela chinalizada... Tem um... Um atleta... Né? O... Luiz Carlos, né? É... Ele uma vez... Ele conseguiu... Fazer com que o sensei... Quebrasse o chinai... Doce esse cara, né? Não foi que bateu... Né? Porque ele já tava tão desgastado... E... Né? Aquelas amarrações... Tavam tão fracas... Quando ele bateu lá... Daquela pancadinha... O chinai se desmantou... Desmantou... Virou piada... Pro resto da vida... Toda vida que a gente... Contra no escalo lá... Né? A gente vai... Lembra da chinalizada... Você quer considerar que o sensei é com o bumbum, hein? É... Sempre... Sempre tem o terrível, né? Não que eu era... Eu sempre fui o bonzinho, né? Claro... Eu sempre fui o bonzinho da história... Eu fiz essas orelhas aí... Tudo certinho... Depois... Pode perguntar pro Juan... O Juan sabe... Eu como sensei... Era um... A Julia, né, Julia? Não é que eu sou... Eu sou tranquilo, Julia? Aham... É... Meditação 24 horas... Ele tá flutuando... Tá... Fala bem do sensei... É... Se não... Não vai fazer pra preta agora... Se não eu não assino o sensei... Eu tô falando bem do sensei... Do sensei Miguel... Ó... Fala bem do sensei Miguel... Porque eu vim puxar meu pé lá... Tá vendo o sensei... Todo respeito... Sensei Miguel... Que já ia no céu aí... Seu lugarzinho... Descansando em paz... E dando risada aqui... Da nossa... Desabaminha, né? Sensei... Amém... Amém... Sensei aí, tá? Sensei de Nancy... Estourando no mundo inteiro aí, né? Uma referência pra nós todos aí... Eu tenho... Uma vez eu fui participar dos Jorros Abertos em Santos... Né? E tava todo mundo lá, né? Mas quem que a gente queria ver? A Edina... Eu vim de Juquiá... Ju... Eu nem lembro que cidade que eu tava representando... Se era Juquiá... Eu sempre representei o Vale do Ribeiro ali, né? Eu queria tirar foto com o sensei... E essa foto... Não que é antiga... Até nova... Até a mim... Sim, sim... Essa foto era tão antigo da Kodak, né? Kodava, né? Kodava o filme... E era o sensei... É... Vocês tomavam o caso... É... Eu tiramos a foto, tudo... E eu coloquei no quadrinho... Só que... Ficou tanto tempo lá que ela grudou e... No vidro... Grudou no vidro e se desfez... A qualidade, né? O tempo... Recente a foto... E... Putz, que sensacional... Sensei... Tá aí... Passou o sensei Suganuma... O sensei lá de Campina Grande, né? Chegou a hora do sensei se despontar aí... Caraca, meu... Hino Nacional... Indo pra fora... Sensei, conta um pouquinho dessas viagens internacionais... Até mesmo a Primeira Olimpíada... Como que... Como que foi, sensei? Bem, minha Primeira Olimpíada foi meio... Né... Conturbada... Por conta daquela polêmica toda... Em cima, né? Das minhas sessões hormonais, né? Uhum... E eu também tava num momento em que... Eu tava mais... Preocupado com minha saúde... De que com a própria Olimpíada... Né? A Olimpíada era um foco... 96 aí... Né? A Olimpíada de Atlanta... Mas aí, de repente, vem essas questões, né? Que na cabeça... Né? De alguém que vem do interior... Que não tem... Que tem pouca informação... Pouco estudo, né? É... São muitas interrogações, né? Sim... Então... De repente, você descobre que... Né? O problema que você tem... Pode te levar a um óbito... Sim... E aí, você não quer saber de Olimpíada... Você quer ficar um pouquinho mais aqui, né? Perturbando, né? Fazendo judô, né? Dando trabalho pro povo... E aí, foi o momento em que... Né? Eu comecei a me dedicar mais... A me informar mais... Sobre o que tava acontecendo comigo, né? E... Né? Tentar resolver essa questão da minha saúde, né? Sim... Claro que a imprensa, né? No Brasil... Pegou o momento pra poder fazer aquele circo todo... E fazer mídia... Então... Sensei de Ednancy, em 96... Era só polêmica... Só... Até aparecia no Fantástico... E aí, falando de Sensei de Ednancy... Vai participar... Não vai participar da Olimpíada... E o cartão ficou de rosa... Né? E aí... Virava piada também... Lá no Cacete Planeta... Antigo... Antigo pra caramba, né? Não existe mais... Mas era como se fosse... Pra essa turma nova aí... Era como se fosse... O pânico na TV, né? É... Sim, sim, sim... É verdade... Então era só piada chula, né? E aquilo tudo me incomodava, né? Porque... Com certeza... Era adolescente... Tinha nessa época aí... Tinha 18 pra 19 anos de idade... Sim... Porque a minha cabeça tava mil... Meu Deus, sim... Cabeça lá na família... Né? Preocupada... Né? E minha mãe... A imprensa perturbando minha família lá... Querendo saber de mim... Né? E... Meus amigos também... Era atleta fazendo movimento... Pra que eu não participasse de competição... Entrando com uma baixa assinada... Cheguei a participar... Cheguei a sair fora de uma competição... Por conta de uma baixa assinada... Então a cabeça tava mil... Né? E... Em 96 eu tava... Pensando muito pouco em Jogos Olímpicos... Né? E já tinha até desistido... Né? Foi quando eu consegui resolver... Essa questão da saúde, né? Uhum... É... E aí fui pros Jogos Olímpicos... Foi uma felicidade enorme... Porque nunca tinha conhecido uma estrutura... Foi uma festa tão boa... Grande... Né? Qual era a realização de Jogos Olímpicos... Sai de lá com uma boa impressão... Querendo voltar... E aí... Voltei pra segunda olimpíada... Mas... Aí começou... O estresse de novo... Né? A decepção... Né? Que é... Você tem que administrar a tua... Carreira de atleta... Né? Com estudo... Com alto rendimento... E com pressão de patrocinador... Querendo o resultado... Né? E é tenso... É tenso... Né? Uhum... Então... A vida de atleta... Não é uma maravilha... Como se pinta ali... Que a gente vê só o pódio... Vê o hino... Nos bastidores... É meio tenso... Né? Sim... E acabei desenvolvendo também... Alguns problemas psicológicos... Por conta dessa... Cobrança, né? Sério... Sim... Então... Como eu... Não só eu... Mas outras atletas... Estavam muito em evidência... A... Vanixi... Né? A... Quem mais? A Daniela Isangranda... Eram atletas... Né? Que estavam sempre ali... E eram esperanças e medalhas... Eu não sei dela... Eu vou falar de mim... Sim... Sim... Então aquela cobrança... Né? Era terrível na nossa cabeça... Não... Vai pra competição... Vai trazer resultado... Não... Independente... Escoço mundial... Olimpíada... Porque a gente sabia também... Que o nosso resultado... Construído ali... Não só o resultado da Dinossi... Mas a Vânia... Né? Da... Da... A Rússia e Cléa também... Que era na mesma geração que a gente... Né? A... A... Daniele... Né? Bete... Que hoje... Sim... Comanda a equipe feminina... Né? Os nossos resultados... Iriam abrir novos caminhos... Sob o ponto de vista de investimento... Para a geração que estava ali... Né? A gente não tinha essa consciência tão lúcida... Mas sabia que ia influenciar... Com certeza... Então a gente saia para as competições... Com aquilo aí... Eu saia com... Sob o zóio... Faca nos dentes... É... Faca no dente... Facão na cintura... E peixeira... Aqui atrás da orelha... Dançando chachado... E arrancando cabeça de japonesa... E chinesa... É isso aí... Né? E nesse caminho aí... Qual que foi o mais duro... Assim que você achou... Falou... Cara... Essa daí... Eu tenho que passar o facão na cabeça dela... Poxa... Eu... Participei de uma competição no Japão... Minha primeira... Né? Visita no Japão... E a gente se enche de... Né? De... Boas inspirações... Né? O sensei Miguel... Ele sempre comentava... Né? O judô japonês é um exemplo... Vocês tem que... Né? Se inspirar... Se inspirar no judô europeu... Que é muito duro... E a gente... Né? Cresce com aquilo lá... Vendo o Koga... Sim... Vem fita VHS... Não é do meu tempo... Não é do seu tempo... Não é do seu tempo... Não é do meu tempo... Entendo... 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 Então vendo o Koga sendo campeão do mundo ali... Entrando aquele... Ponceu Inagi gigantesco... Assistindo também... Né? Outros grandes senseis... Né? Sim... E a gente se inspira... Né? Que é ir pra terra do judô... Foi lá onde foi criado o judô... É a terra do Jiguro Kama... E aí você chega em Fukuoka... Que era uma competição... Só de mulheres... Com esse sonho... Né? Que era o meu melhor... E... Não foi... Foi bem o que aconteceu... Na primeira parte... Tomei um pau... Das gringas... Isso foi na sua categoria... Né? Isso na minha categoria... É a categoria pesada... Foi em 95... Porque... Também existiu uma outra polêmica... Em 95... Começaram a pontuação... Pra classificar a categoria... Pros jogos unidos... Sim... E a gente descobriu... Que a categoria meio pesada... Não tinha classificado... Não tinha somado o ponto suficiente... Ixi... E aí a confederação... Deu abertura... Pra que as atletas... Da categoria meio pesada... Fossem tão pesada... Hum... E aí em 95... Eu fui competir... No Japão... Na categoria pesada... Tomei um cacete... Da gringalhada... Nossa... Sai até... E aí... Saiu com aquele piso... Na consertou... Vou chegar lá em Guarulhos... O sensei Miguel... Vai dar aquela risadinha... Olha... Treinou pra nada... Né? Aí o sensei geral... Bernardes... Técnico da equipe feminina... Naquele tempo... Chegou pra mim... E falou assim... Ô... Edilance... Chega aqui... Ele falava... Né... Pernambucano... Mas falava um carioca... Bem empujado... Tu quer participar do absoluto... Paraí... Aí eu... Quero... Já que não queria... É... Vamos aí... Tamo aqui no Japão... Né... Pô... Vamos brincar de... Praticar de dor... E aí lutei contra duas chinesas lá... Que assim... Tipo... Sabe... Foram lutas duras... Né... E eu saí... Com a medalhinha de bronze... No peito... Né... Vencei as duas chinesas... Foi a que me deu a medalhinha de bronze... Saí com a... Alma lavada... Ô... Graças a Deus... Vou voltar lá pra Guarulhos... Por... De mão vazias... O sensei Miguel... Não ligava muito... Para... 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 Resultado... Resultado... Ele ligava mais... Para a postura... Dos atletas dele... Na competição... Então se você chegasse... Numa competição... Né... Confiante... Né... Com a... Né... Com... Com... Pensando que tinha feito o seu melhor... Nos treinamentos... Que você ia dar o seu melhor... Dentro da competição... Para ele já era o suficiente... Fazia a leitura... Da sua... Sabe... Postura... Então se você chegava... Você fala... Sensei... Não consegui medalha... Não tem problema... Eu conversei com... Né... O técnico... E falou que você... Né... Entrou um golpe lá... E foi bonito... Então... Ele... Né... Dava muita ênfase... Né... A postura... A Ui Pong... Né... Uhum... Então... Foi uma competição que me marcou muito... E foi uma competição que me marcou também... Né... No ponto de vista... Escreveu na minha testa... Né... É... Qual é o alvo... Né... Mas saí lá com o ligamento rompido... Misericórdia... Foi uma guerra... Foi uma guerra... Fiquei a noite inteira com febre... De tanta força que eu fiz... Misericórdia... Sério? No outro dia... Tava todo mundo rindo de mim... Porque parecia que eu tinha sido atropelada... É... Tem uma pergunta... Oi... Pode fazer aí pra nós aí... Que eu até mandei lá no grupo de podcast... Você tá falando de peso... Teve um cara que eu pintei a tela... E mandei lá no grupo de podcast... Você pode ler pra ela, por favor... Você pode responder... Você tá falando até questão de peso mesmo... Sim... Tá... É o Alan de Guapo... Um grande amigo meu lá de Guapo... Lutou muito jogos... Dei muita risada com ele... Ele mandou perguntas... Faz grande a linha, por favor... Ele perguntou... Quanto era difícil manter o peso... E como fez pra lidar com a ida pra seleção... Bacana... Alan... Eu conheci ele... De Guapo... É... Eu conheci ele... Das redes sociais... É... É adicionado... Agora ele fez uma transição pro vôlei... Bacana... E sobre essa questão do peso... Difícil... Muito difícil... Porque... Aí... Uma das questões que mexe muito com... Com o psicológico... Com a psique do atleta de alto rendimento... Principalmente... De esportes que você tem... Que diminui o peso... Né... Você... Trabalhar com o MMA... Você deve entender bem... O que acontece nesse meio... Né... Aham... Perder no MMA... Eu acho que é muito mais... Impactante... Porque tem que perder 10 quilos... Às vezes... De um dia pro outro... Sim... Sim... Muito, muito peso... Uhum... Pra mim foi muito traumático... A única vez que eu tive que fazer uma loucura dessa... Eu pudei 10 quilos em uma semana... Foi quando eu traumatizei de vez... E aí subi de categoria... Eu competi até 66... Que era categoria médio... Tudo... Né... E aí perdi peso... Pra poder lutar uma competição no Rio de Janeiro... Uma competição internacional... E... Passei muito mal... Muito mal... Muito mal mesmo... E eu falei... E chega fraco também pra competição... Não dá... Você sem força... Você... Né... Luta... Né... Com a cabeça aérea... Pensando lá na comida... Pensando num prato de arroz... Né... Exatamente... Um prato de arroz... Então assim... Tipo... Né... Isso aí me traumatizou muito... Né... É... Depois que eu subi pra categoria de peso... Não tive tanto problema... Mas perdia 2, 3 quilos... Né... Mas é traumatizante... É... Problemático... Eu não aconselho a ninguém... Né... Sim... E... Nos esportes de luta... Isso aí é muito comum... No boxe... Então... Meu Deus... Exageradamente... Poxa... Eu tive uma experiência com a turma do boxe... Lá dentro do... Né... Da... Da... Da marinha do Brasil... Eu via a luta deles... Que era... Pra poder manter o peso... Né... Isso... Então assim... É bem traumático... Né... Complicado... Se você... Sobre a seleção que o Alan também perguntou... Como é que foi a entrada na seleção... Bem... A entrada na seleção foi animada, né... Assim... Nossa... Tá no meio daquela turma toda lá... E peguei uma geração boa, né... Uma geração boa no sentido assim... Daquela época, né... Uhum... Pô... Você ter... Você viajar com... Com esses nomes aí... Que era, né... O Aurélio Miguel... O Roger Sampaio... Os campeões olímpicos da época, né... Sim... E... Tá ali... Caminhando do mesmo lado que... Promessas como... Né... Daniel Zangrando... Vanishi, né... Tá trazendo o judô lá... Japonês... Poxa... Isso aí era muito motivador... Né... Muito motivador... O que desanimava era a questão do... Da... Pra falar do apoio financeiro... Sim... E até hoje... A seleção brasileira sofria o pão que o diabo amassou... Desculpa o palavrão aqui... Não... Fica à vontade... Então muitas vezes a gente saia pra competir o antigo circuito europeu... E... Às vezes ficava um mês fora do país... Né... Porque... Não tinha apoio pra você ir, competir e voltar... Já se programava pra ir, competir e ficar pro treino de campo... E aí pra outra... Né... Outro país... Competir e ficar no treino de campo... Às vezes a gente emendava três, quatro competições... Pra não ter que fazer a viagem de volta que era... Porque era muito, né... Você tinha tirado bolsa... Sim... E... Mil e quinhentos dólares daquela época era muito, muito dinheiro... Não tá diferente, sensei... Tá muito, muito dinheiro... É hoje, né... Não tem isso... Sensei, então... Perder peso você não recomenda pra ninguém, né, sensei? Exatamente... Perder peso é difícil... É ruim a mim... É por isso que eu sou gordo mesmo... Mais fácil ganhar peso... É por isso que eu já tô nos cem quilos mesmo... E tá tudo certo... Mas eu vou voltar pros meus noventa... Sensei, quando você descobriu... Que o judô realmente faria parte da sua vida... Que você fala... Meu, o judô é isso daqui pra mim... Bem, dois... Primeiro foi a questão financeira... Hã... Que eu vi a oportunidade de, né... Capitar recursos financeiros através do judô... E o outro momento em que, né... Eu comecei a me envolver com a filosofia do judô... Segundo momento com o C.S. Miguel... Uhum... Caramba, eu quero isso aí pra minha vida... Eu quero... Não quero me transformar no monge, né... Mas, pô... Que judô é bacana, hein... Esse judô aí, de corucano... Poxa... Inteligente, né... Foi, eu quero isso aí... Quero, né... Ser uma pessoa, né... Educada... Não que eu não fosse, né... Mas... Quero ser mais tranquila... Mais calma, né... E aí foi o segundo momento... Que eu vi que isso daí... Tinha entrado, né... O judô entrou... Foi mordida pelo bichinho do judô... No meu espírito... Exatamente... O bichinho do judô veio e me picou... Né... Da orelha até a ponta do dedo... Ainda bem, né... Eu nem tava no roteiro, mas eu vou fazer uma pergunta... É... Quando você ganha seu primeiro dinheiro com o judô... O que que você pensou, sensei? Poxa... Vou comprar um... Pedaço de motadela gigante... Defumado, a melhor... Arrassei que não tinha naquela época... Ah, não... Mas eu sei meus melhores amigos, né... Um chamado galego e outro chamado desnutrido... Só os melhores... É, só os melhores... Inclusive, eu tenho até contato com um deles... E a gente tava lembrando desse tempo, né... E aí, quando eu ganhei minha primeira grana... Eu vou lá comprar um pedaço de motadela... Eu vou comer lá com meus amigos... Eu fiz isso aí... Que da hora... Que sensacional... Sensei, nessas histórias todas aí... Conta uma história marcante, assim... Que realmente marcou na sua vida dentro do judô, assim... Sob o ponto de vista positivo ou negativo? Do jeito que você achar melhor... Marcou... O que marcou? Ó... Marcou o companheirismo da equipe de Guarulhos... Uma das equipes mais vitoriosas aí... Se fizer um levantamento de tudo que essa equipe conquistou... Não só individualmente... Mas principalmente como equipe, né... Mas o mais marcante era o companheirismo, né... E ainda é... Porque a gente ainda tem contato... A gente, né... É a Viviane Oliveira... Cristina Silva Sebastião... Margini Doura de Suzuki... A Solange Veloso... A Marcolan... Né... A Cristininha... Uhum... Então, a Patrícia... Então, toda essa turma aí... A gente criou um vínculo muito forte... De amizade, de companheirismo, né... E eu lembro que... É... No final, né... Tudo tem um começo, tem um final... E não foi diferente lá em Guarulhos... O investimento era muito forte no esporte na cidade... Mas de repente começou a entrar em decadência... Né... E foi nesse momento em que eu saí de Guarulhos... E fui para o Rio de Janeiro... Para poder tentar, né... Me estabilizar em uma equipe... Fiquei no Rio de Janeiro durante um mês... Hospedado num prédio lá do Flamengo... Uhum... Né... E acabei que... Senti vontade dessa... Saudade, né... Dessa parceria... Desse companheirismo que eu tinha lá... Com as meninas, né... Coisa de família mesmo, né... Uhum... E acabei voltando, né... Larguei tudo lá... Promessa... E voltei lá para Guarulhos... E num momento crítico... Crítico... A gente chegou a passar necessidade... Lá na República, em Guarulhos... Tinha o que comer no final de semana... Né... Tô com uma olhando para a cara da outra... E aí foi quando surgiu o convite de Guarulhos... De São Caetano do Sul... São Caetano... Que está aí em 98... Né... É... Lembro de um episódio... Em que... O responsável pela... Né... Pela República... Eles recebiam dinheiro para poder... Comprar o café da manhã de todos os atletas... O que que ele fazia? Ele embolsava esse dinheiro... Meu Deus... E a gente descobriu da pior forma, né... E quem descobriu isso daí... Foi a Peralta do time... A Valéria Brandino... Uhum... Convistando lá com a dona do estabelecimento... Ela descobriu que esse senhor... Ao invés de comprar o presunto... Queijo, pão... Para poder dar o café da manhã para os atletas... Que estavam ainda ali naquela... Né... Naquela... E aí se juntou todo mundo... E aí bateu o pé... A gente só vai se levar a equipe inteira... Sim... A equipe teve o que... Né... São Caetano acabou contratando a equipe inteira... Arrastou a Viviane Oliveira... A... A Cristina Silva Sebastião... A Marini Midori... Arrastou a equipe inteira lá para São Caetano... E aí a gente formou... É... Aí a gente formou... Uma nova família também... Lá com... Com a Miria... Né... Uhum... Eita... Quem que é o Jário? Conta aí a gente conhece... Mas quem que é o Jário, Sensei? Sensei... Uma vez atleta olímpica... Sempre atleta olímpica... Vou assistir... Ô louco... Sensei Jário... Ele foi equipe da... É... Técnico da equipe de São Caetano... Né... É... Marido da Miria, né... É... Corrida Azevedo... Né... Também atleta da Seleção Brasileira... De judô... Pioneira... Aliás o Tatane... Do dojo... Lá em São Caetano... Onde treina a equipe principal de São Caetano... Leve o nome dele... Dela... Sim... Né... Então assim... Tipo... Eu só tenho boas recordações... Né... Quando o Sensei Jário... Se... Né... Se manifesta... Né... Quando manda um ensaio... Ela só vem boas recordações... Que ótimo, né... Sensei... Bacana demais... O judô proporciona isso aí... Sim... O esporte proporciona isso... Mas a nossa modalidade... É diferenciada... É diferenciada... Né... É uma família... Gigantesca... Sim... Né... É isso mesmo... Sensei... Eu... Eu não sei o que falar... Né... Assim... Porque o judô sempre marcou minha vida... Eu sempre falo que... O que eu tenho hoje... Até minha família... Minha esposa... Meu filho... Minha casa... É tudo devido ao judô... Né... O esporte transformou a minha vida... Né... O judô fez tudo... Tudo por mim... Né... E... Tudo que eu tenho... É devido ao judô... Falando em família... Temos que mandar aquele abraço... Aquele beijo do coração... Tá... Para os nossos queridos... Para os nossos queridos... Quero mandar um beijo para minha esposa... Ari... Meu amor... Está aqui do meu lado... Te amo... Tá... Meu filhão... Ariane... Que está jogando videogame... Lá no quarto com o amiguinho... Tá... Minha família... Diu que eu amo vocês... Fiquem com Deus... Saudades... Tá... Lucão... Eu vou aproveitar... Deixa aqui... Mandar um beijo para a Beatriz... Minha esposa... Te amo muito... Está assistindo lá em casa... Daqui a pouquinho eu estou aí... E para a Helena... Minha filhoca também... Papai te ama muito... Quero te ver no tatame aí... Lutando também... Julinha... Queria mandar um beijo para a minha calopsita... E para o pai... O pai... O pai... Quer para o vídeo... É... Não que ela não tenha mãe... Mas o pai... Ah... É o pai... É... E para a minha família toda... Tá... É... Para a minha família toda... Eu e meu pai... Tá... Você fala que é a família toda... O pessoal pensa... Só tem pai, Julinha... Meu pai... Minha mãe... Meus irmãos... Um beijo para todo mundo... E você, Edi... Manda um... Sensei... Manda um beijo aí... Para as pessoas que você ama... Pô... Um abraço especial aí... Para o Sensei Gil... Demar Carvalho... Que me acordeu aí... Durante muito tempo... Me resgatou... Faço questão de falar isso aí... Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de... Aparecer... No meio de comunicação... De falar dele... Porque é uma pessoa assim... Na gíria, né... Ponta firme... Eu gosto muito do Sensei Gil... Trabalha... Trabalha bonito... Nosso delegado regional... Muito bacana com judô... Dá gosto... Às vezes assim... Eu paro e fico observando lá... O baixinho parece uma carrapeta... É a formiga atômica... Desse cenário judôístico... De São Paulo... Ele... Ele é sensacional... Faz um trabalho bacana lá em... Bacana? Acho que é... Uma palavra certa... Mas assim... Sabe... É um trabalho gigantesco... Sensacional... Sensacional... Boa... Extraordinário... Lá em Santo André... Tive a felicidade... De participar... De jogos abertos... Pela equipe... Comandada por ele... Junto com outros... Grandes atletas lá... Um abraço especial... Para ele... Um abraço especial... Também para a minha turma... Que eu estou trabalhando agora... Lá no céu Heliópolis... A turma do ITC... Galerinha privilegiada... Treinando com a ZC... Eu que tenho o privilégio... De trabalhar com aquela turma... E a gente pode visitar lá... Se você tem... Claro... Está todo mundo convidado... É de segunda a sexta-feira... A gente está lá... Sempre levando o judô... Para essa turma... Sensacional... Fala um disso aí... Que depois o Ian coloca... Onde ele coloca... Vai colocar aqui assim... Acaba... A gente acaba com ele... Sensacional... Eu tenho que colocar... Cinco endereços na tela... Como faz para encontrar aí... Fala um desse... É o... O céu Heliópolis... Tá... O céu Heliópolis... Vai lá... Que eu pago almoço... Lá no Bom Prato... Eu vou aí... Pronto... Ah... Não sabe o que eu pago... Vamos lá... Vamos falar com a turma do céu Heliópolis... Não sabe o que você falou... Eu faço questão de almoço... Vai quarta-feira... Que lá no Bom Prato... Lá é feijoada... Feijoada... É... Vamos lá... Se arrependeu... Se arrependeu... Então de segunda... Pode ser... Sua receita lá... De segunda a sexta-feira... Segunda a sexta-feira... Fazer esse trabalho social lá... Graças ao... O Tiago Camilo... Nosso... Muito campeão... Fera também, né... Fundou esse... Põe pouco dele, né... Poxa... Põe pouco dele, né... Eu também, hein... Poxa... Fiz muito randone com o Tiago na seleção... Satisfação enorme... Ter, né... Feito parte da equipe... De seleção brasileira... Ver ele sendo medalhista... Né... Olímpico... Em 2008 também, né... E agora trabalhando do lado dele... Mandar um abraço também... Pro pessoal lá de São Caetano... Da equipe principal, né... Dos que estão, né... Aí se recuperando da pandemia, né... Mas... Ainda mantendo o foco no treinamento... E, né... Tentando... Novas conquistas... Sim, sim... Sensacional... Vamos dar uma passadinha de novo aí... Nos patrocinadores... Rapidinho aí... Só pra falar de novo da galera... Bom... Nosso patrocinador aí... EMG Baterias... Patrocinador da UFC... A atleta lá da UFC... Já foi lutar com os shorts da EMG Baterias... O Cabeça Branca lá... O Edão... O Edão, Edão, né... Procurem nas mídias sociais aí... EMG Baterias... Tá no Facebook... No Instagram... Tem duas páginas diferentes no Facebook... Se não me engano... Mas as duas são deles... Pode acessar lá... Dá like nas duas... Fala que assistiu o podcast... E fala que o Lucas Chaves é o mais legal... Você ganha... Desconto... É... Nosso segundo patrocinador aí... Xirran... Marca da Conquista... As melhores armaduras, né... Do Juro Nacional aí... Sim... Guerreiros Nacionais aí... E é... Ponta firme... Estão sempre aí junto com a gente... Mandando brinde pros nossos convidados... E... Pode falar lá também que você assistiu o podcast... Que vocês vão conseguir um desconto especial... E... No supermercado mais fácil... Supermercado e padaria... Onde eles fabricam essas delícias aqui... Pra destruir com a nossa dieta... Uau... Mas eles também tem coisas pra dieta lá... Viu... Você pode ir lá... Que tem um cantinho de cereais... De coisa que você compra... Pra ficar fitness... Então... Se você quiser ganhar um peso aqui... Ou manter a dieta... Tanto faz... Vai lá no mercado aí... Tô... Não... Dieta vai... Tô confuso, gente... Tô confuso... Tô confuso... Tô confuso... Sensei... Agora conta pra nós aí... Uma história engraçada que aconteceu... Que é algo que... É... Pra rir mesmo... Que que... Conta pra nós aí, sensei... Poxa... Tem uma passagem nessas viagens aí... Que a gente fazia, né... De um mês... Ficando fora do país... Treinando... A gente... O único momento que a gente tinha... Muitas vezes era... Se reunir no aeroporto... Pra poder fazer aquela reunião... Receber o elogio lá do... Do professor Geraldo... Da comissão PEG... Professor Silva... E numa dessas reuniões... Lá no aeroporto do... Chamidor... Na França... Em transição... A gente se reuniu no cantinho... E começamos a conversar... Sobre a competição... Daqui a pouco... A gente foi caminhando pro lado... E tal... A turma, né... Chamou... Pra poder se juntar... Com um... Outro pessoal da seleção... Que tava nas cadeiras do outro lado... De repente... O aeroporto começou a ser tomado pro policial... E o pessoal lá... Vestido lá... Meio de masco... Metralhadora na mão... Jesus... E a gente... Caramba... O que que tá acontecendo aí? E o pessoal... A ameaça de bomba... A ameaça de bomba... E a gente já... Não vou sair daqui... E a gente se afastou, né... Se afastamos lá do local... Onde tava acontecendo a reunião... E tal... Daqui a pouco... Uma das atletas... Gente... Minha mochila... Cadê minha mochila? Aí quando a gente vira... Lá pro local... Onde a gente tava na reunião... Um pouquinho mais pra frente... O que que tinha de baixa cadeira... Uma mala do Brasil... E em volta da mala... Vários... Uma bomba... Vários franceses lá... Olhando lá pra mala... Jesus... A ameaça de bomba... Era a mala da atleta... E a atleta correndo no aeroporto... Ai... Please... Please... My bag... My bag... E a gente não vai... Não vai... Volta... Vai... Vai... Explodir sua bomba... A gente... Tô medo do... O pessoal passar a metraca... A metraca na atleta... Porque eu tenho só... Se eu pago lá no Brasil... O atleta do judô brasileiro... Toma metralhada... E depois ser confundida com o terrorista... Aí eu pensava... De maneira... Aí os franceses lá... Que tavam em volta da bunda... Olhavam pra cara dela... Aí... Abriu lá... Viu... Tinha kimono... Tinha... Aí... Crachá... Levou lá... E a gente... Acabou a cara mexendo... É... Também tá na França... Não é do Brasil não... É... É legal... Não conheço... Aliás... Essa atleta aí... Ela dava... Na época de... Né... De atleta... Né... Ela perdia muito peso também... Tem que dar um... Né... Não desconto... Mas eu não tava mais... Pensando... Pouco açúcar no sangue... Né... Então... Pensando... Próxima refeição... Era... Né... Às vezes dá um fora... Uma vez a gente descendo no elevador... E aí... Né... O... O gringo chegou lá e... Lobby... Aí ela... Lobby não... Desce... Não, não é sobe... É lobby... A recepção... Ai gente... Desculpa... Não era foio... Pensou que não era foio... Tá que nem a história da cucarachia... Aí... Da Soraya... Ó... E comigo... Uma situação... E comigo... Uma situação engraçada... Essa questão de PDPs... Né... Chegava... Nos... 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 Nos hotéis... Primeira coisa que a gente procurava era o quê? Saber se tinha... É... Sauna... Uhum... No hotel... Pra dar aquela dor retida... Aí chegamos lá na... 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 Na Alemanha... Pra poder competir... Né... Não sei se... Chegamos lá... Hospedamos... Cadê... Tem sauna... Vai tudo... Alegre... Caramba... Vou tomar café... Depois vou pra sauna... E... Né... Vou tirar o peso... Só na sauna... Chegamos lá na sauna... De agasalho... Plástico... Tudo errado... Né... Mas... Tudo certo... Pra... Né... Pra mim... E o peso... Um monte de gringo... Pelado... Dentro da sauna... E a minha cara... Sem nem toalho... Não... Paraíguinha... Acabando de chegar... No... Nos gringo... Nunca vi... Né... A bunda do meu pai... Um monte de gringo lá... Com... Com todo respeito aqui... Com aquele saco mole lá... Vim... De pingurar dentro da sauna... Uma... De pinga dentro da sauna... Meu Deus do céu... Eu vou é correr... Entra a linha... Dindo assim... Entra aí... Eu não vou entrar aí não... É normal... Aqui na Europa... O pessoal é evoluído... Eu falei... Não... Mas lá na Paraíba... Não... Ó... Mas... É... Ó... Sem maturto... Não é fácil... Eu quando eu cheguei lá em Guarulhos... Nunca tinha comido o bife... Eu roubei... É... Sentei na mesa... O cheiro gostoso... Aquele... Né... Daqui a pouco no prato... Dois bifões enrolados lá... Com os palitos de dente... Que eu fazia... E agora... Pra comer... Ó... Sem mentira... Eu machiguei os dois palitos de dente... E a turma... Não... Não come o palito de dente... Ele falou assim... Tira o palito de dente... Eu vi que não tava descendo... O Claudio morava... O que é isso? Tenso... Tenso... E eu cheguei em Guarulhos... Numa truta, gente... É... Eu só comia de colher... Eu aprendi a comer... De gafo e faca... Lá em Guarulhos... Da turma... Até que comer... Eu aprendi a comer de gafo... Eu aprendi a comer de esposa... Dois anos atrás... E eu comia... E eu comia... Sentava na mesa... Parecia que eu tava num presídio... Eu comia com o braço aqui... Protegindo a comida... E assim... Com o prato aqui... Eu sou no Paraíba... Mas era igualzinho... Eu abraçava de um lado aqui... E disse... Tomre... É... Mas ó... Primeira vez no Japão... Eu não fiz feito... Não? Eu falei... Não vou passar essa vergonha lá no Japão... Vou chegar no Japão... Comendo de rashi... E ficava... Ficava lá no meu quarto... Lá... Às vezes eu me trancava... E ficava lá... Pegando as evilhas... A da pizza... Com os pauzinhos... Treinando... Só treinando... Comendo arroz... Fiz pra caramba... Comer arroz... O arroz... Soutinho aqui... De rashi... Tem que ser... Ficava lá no Japão... Ficava bonita... A japonesa... Só não comia o peixe cru... Porque não tinha hábito ainda... Mas eu conseguia pegar ele... Com rashi... Ai... Desculpa gente... Só... E comer... Não... Aí... É muito... É outro processo... Hoje você ainda não come peixe cru... Ou aprendeu já? Adoro... Ah tá... Depois que eu voltei lá do Japão... Primeira coisa que eu senti em falta... Aí a gente vai comer... A comida japonesa... Aqui do Brasil... Lá na Liberdade... É delícia né? Sim... Quando chega no Japão... Aí é meio tenso né? Não tem o... O cream cheese... Não tem... Não tem... Não é flambado... Molho tare... Não tem molho tare... Não... Molho tare... É a intenção nossa... É na coragem... É na raça... Aquela ova de... 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 Com a falta de salmão lá... Bem empaguda lá... E que estoura na tua boca... E você parece que tá comendo... Mas depois... Delícia né? Hoje eu... Sou expert na comida japonesa... Eu só não como se estiver vivo ainda... Mas o resto eu como também... Eu como tudo também... Poxa... Agora assim... A gente... Quando a gente vai fazer entrevista... A gente coloca lá... Faz um bate-papo antes... Pra gente ter um direcionamento... Sim... Só tem uma parte que a gente não coloca... Porque é do seu coração que tem que vir... Certo... Tá... Do seu coração... Doação? Ó... Vou logo dizer... Zero e oitocentos... Zero e oitocentos... Vem um pouco... Se você ser... E outra coisa... Tá usando a estratégia errada... E você tem que ligar de manhã... E no final de semana... E você consegue convencer... Doei muito... No final de semana... E pronto... Que peso na consciência... Primeira coisa... Quando você acorda... Pessoa lá pedindo a doação... E você doa... Não, sensei... Mas não é doação... Não, sensei... Eu queria que você mandasse... Um recado... Pra galera... Que quer começar o judô... Que já tá dentro do judô... Pra aquela pessoa que tá desanimando... Mas pra ela não desistir... É... E... Um recado pra vida... Do ser humano... Que toque no coração... De qualquer ser humano... Aí, sensei... Bacana... Bem... Que eu... Eu posso falar, né... Sobre o pessoal que tá desanimando... Eu acho que você tem que ir pro tatame... Né... Praticar judô... Não pensando em resultados... Não pensando em medalha... Quando você começa a se cobrar... Seu ponto de vista de resultado... O teu... A tua vontade... Teu amor... Né... O carinho pelo sensei... Pelos amigos... Né... Aquela... Né... A satisfação de fazer um borandu... Acaba... Né... Indo... Caindo no esquecimento... Você quer ir lá... E fazer multicon... Quer jogar o teu amigo lá... Com aquela técnica... E aí você vai acertar... Aí você começa a desanimar... Né... Então tem que ir pro dojô... Né... Leve... Né... Fazer um judô... Divertido... Aquele... Né... Aquele... Randori... Kakarigueiko... Combinado... Né... Um dia você vai lá no dojô... Treinar a tua defesa... Um dia vai treinar o teu ataque... Um dia você vai treinar o teu Neuasa... Não é só o Tatiuasa... O judô é muito mais do que isso... E fora do tatame... Né... O pessoal que tá chegando... E tá levando a criança... Pra poder praticar judô... Pai e mãe... Não leva a criança... Né... Pensando em formar aquela criança... Sendo um campeão único... Né... Vamos respeitar a faixa etária... Né... O momento em que a criança tá vivendo... Né... Tendo que levar a criança pra praticar o esporte... Né... Socializar... Fazer novos amigos... Né... Criar novos desafios... Quando leva a criança pro festival... Não é pensando na medalha... Não é pensando no ipom... Mas... É pensando em... Né... Ver aquela criança... Superar aquela barreira... Do desafio... Do estou aqui... Que eu tenho que... Né... Pegar no judô... De uma pessoa que eu nunca treinei... Né... Que não é brincadeira... Agora... Não é o... Pisa na barata... Chuta a bola... Né... Não é o pega-pega cachorrinho... Né... A criança tá no outro momento... Que ele tá superando aquela barreira... Da né... Ou seja... Da timidez... Né... Tá se desafiando... Tem que levar nesse sentido... De educar a criança... E não de... Transformar a criança aí... Num mini adulto... Né... Ah... Coloca lá... A graduação lá... A gente vê hoje a criançada... Né... Pequenininha... Com... A criançada que a gente fala assim... É oito, nove anos de idade... Faixa amarela na cintura... Se comportando como se fosse um adulto... Sim... E a gente não pode... Né... Criar essa... Essa mentalidade de competidor... Na cabeça da criança... Né... A gente tem que respeitar... A fase... Porque... Muitas vezes a gente tá perdendo ali... Um... Excelente representante do nosso país... Em Jogos Olímpicos... Mas lá na frente... Na fase da adolescência... Né... Quando adulto... Quando a carreira... Né... Dentro da sala de aula... Já tá... Né... Sendo finalizada na faculdade... Né... E não tirar o foco da criança ali... Do estudo... Né... Da sala de aula... A gente tem que motivar isso aí... Usando o quê? O judô... Usando a filosofia do judô... Né... Trazendo bons exemplos... Ajudar a formar caráter... Exatamente... É o que a gente faz lá... No Instituto Tiago Camilo... Olha aí o Tiago Camilo... Né... Forbou-se... Né... Conseguiu sagrar campeão... Campeão em várias competições... O Sensei de Nancy também... Viajou muito... Adquiriu conhecimento... Aí... Pelo mundo... Pra trazer pra vocês... Façam o mesmo... O Sensei Miguel... Ele faz isso aí... Pessoal... Trem em judô... Pra serem... Bem-sucedidos... E levar o judô... Pra pessoas que... Né... Talvez não tenham condições... Comprar um judogi... Né... Pagar uma academia... Nossa... A modalidade é muito cara... Sim... Bem cara... Né... Raramente a gente encontra... Né... O Shihan da vida... O Budokan da vida... Que tá em desconto... Lá pro professor... Pra poder motivar os alunos... Né... Desconto na faixa... Né... E a gente... Né... Tem essas questões aí... Sociais... Que... Né... Estão aí... Presentes no nosso dia a dia... Que é o que? As redes sociais... Muitas vezes... Influenciando pro mal... Mais pro mal... Que pro bem... Infelizmente... Não esquecei... Tava comentando com o Sensei Mario Tsui... Sobre uma situação... Que aconteceu... No... 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 Supermercado... Parei o carro no supermercado... Tava em um lado... E aí... Pegou o celular... Isso... Tinha uma família no carro do lado... Que tava colocando as compras no carro... E aí... A criança... Que tinha mais ou menos... Uns oito... Nove anos de idade... Começou... Cantar uma letra de funk... E o pai ficou de boca aberta... Né... Canta isso... Isso é feio... Né... Então isso daí... Já é uma influência negativa ali... Né... Daquela... A gente não pode também... Né... Tá toda hora podando... Né... A gente fica em controle disso... Mas a gente pode direcionar essa criança... Pra uma modalidade esportiva... Seja o judô... A natação... Eu sempre falo com os alunos... Ó... Cês sabem nadar... Ah... Cês sabem... Não sabem... Então ó... Vai lá... Vai lá aprender a nadar... E depois cê vem pro judô... Tem que saber nadar... Senão você... Pô... Cair na piscina... Como é que cê vai boiar... Até chegar o adulto... Pra poder ter razão... Cair na piscina... Aí depois cê vem pro judô... Aprender a respeitar o adulto... Né... A respeitar teu pai... Né... O razé... A gente usa isso daí... Né... Pra poder motivar a criançada... Né... O esporte não é só o rendimento... A gente tem que desconstruir isso... Na cabeça dos pais... Que levam as crianças... Pra natação... Pro vôlei... Pro basquete... Pro atletismo... Pro judô... Pensando só na olimpíada... É o momento que mais aparece... Pai... Sim... 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 Quero ser... Eu quero que ela seja igual a Sarah Menezes... Sim... Igual a Mayra... Ele tem que entender... Porque pra cada Sarah... Pra cada Mayra... Teve 300 outras crianças... Que foram lá... Só pra elas poderem treinar juntos... E uma só que sobe no pódio... E as vezes a criança... Ela chega assim ó... Assim boba... Com ambiente... Todo mundo judogui... Que é a brincadeira... Né... E a gente tem que trabalhar esse lado... Segurar a criança... Né... Com o lúdico... Uhum... Sem esquecer a origem da... Da nossa modalidade... Sem esquecer a filosofia que existe... Né... Através do judô... E tantos outros ensinamentos... Que isso... E o judô... Né... Pô... O judô é tão rico... Sim... Nesse sentido... O orandori... E a... Né... O judô competir... É uma facção... Muito pequena do judô... Né... E a gente tem que saber... E ter criatividade... Pra levar isso aí... Pra nossas crianças... Sim... Sim... É isso mesmo... Sim... Você viu... Que história sensacional... Que honra que o podcast teve... Né... Mais uma vez aqui... A gente estourando... Com um convidado de peso demais... Não temos... Palavras pra agradecer o suficiente... Assim... A disponibilidade... O acesso... Que os atletas têm dado pra gente aqui... É de Nancy... Agradecer... Imensamente aí... Sua participação... Sua disponibilidade... Sim... Galera... Que mandar aquele recadinho... Que é o seguinte... Como a Sensei falou... Ela trabalha no projeto social... No Heliópolis... Né... Sensei... Não é grande coisa... Mas... Quem quiser apoiar o projeto... Apoiar alguém do judô... A gente tá à disposição de falar... O nome da pessoa aqui... Totalmente gratuito... Entendeu... Só pra poder falar que... Temos apoiadores... Pessoas que gostam do judô... Adote um atleta... Ajude... Faça pessoas que... Venha mais uma rede Nancy dessa aí... Na nossa vida aí... Que transforme o nosso... Não falo nem o esporte... Mas transforme o Brasil... Num país melhor aí... Tá... Então ajuda... A gente faz questão de colocar aqui... A gente quer fazer isso daqui crescer... Né... Né... E... Gente... Quero agradecer imensamente... Sensei... Gratidão pela sua presença... Gratidão pela sua disponibilidade... Por ser essa pessoa maravilhosa aqui... Que... Disponível pra... Pra ter essa conversa... Estou extremamente lisonjeado... Muito grato... Do fundo do meu coração... Sensei... Bacana... Obrigado pelo convite... Pra uma satisfação enorme... Poder colaborar com o trabalho... Né... Virar pro judô... E pras as asas marciais... Eu sempre tô à disposição... Né... E... Eu vou dizer pra você... Ó... Não é que venha outras redes de Nancy... Mas que venha outras Mairas... Sim... Com os resultados tão melhor... Né... Pra dar continuidade... Do trabalho que foi aí... Iniciado aí... Pelo sensei Soraya André... Sim... Sensacional sensei... A sensei Tanichi também... Que arrastou ali a Vanichi... E foi construindo... Que é o judô feminino hoje... Que é o judô brasileiro, né... Sim... Que a gente consiga levar... Né... Não... Não só trazer os resultados... Mas levar a nossa bandeira... A nossa cultura lá pra fora... Amém? Através do judô... Que assim seja sempre... Amém... Sei sei... Fala sua rede social... O pessoal te seguir na rede social... Não... Pelo amor de Deus... Não entre na minha rede social... É problema... Não entre no problema... É dinossal... Vai estar no link aqui... De qualquer forma... É a sensação... E é isso aí... Eu estou lá no Instagram... Quem quiser dar um oi... Bater um papo lá... É... A gente não assistiu... Eu estou lá... Com as mãos pra cima lá... Os dedos tudo enfaixados... É normal... Se quiser falar um oi... A gente bate um papo lá... Se quiser falar sobre o judô... A gente fala sobre o judô... Estou lá à disposição... Do público do judô... Maravilha... Galera... Chegamos no décimo episódio... Agradecer a sensei Dinansi... Terminamos esse episódio... Terminamos mais um podcast... Valeu galera...